E essa aqui é uma S10 2010 que também terminamos, finalizamos Equipamento também instalado com a tecnologia quinta geração Com bicos e injetores E essa já é um modelo Flex Power É um bicombustível que agora ficou tricombustível Então, às vezes uma cabine dupla, o pessoal fala Ah, mas perde muito espaço na carroceria Mas olha só, ficou muito bom instalado ali no fundo Ainda sobrou um bom espaço aqui, né? Então, eu particularmente gosto muito de instalar ali E daí evita de colocar embaixo o cilindro, tirar o estepe A caminhonete a gente gosta de colocar dentro Fica mais seguro, mais tranquilo E nesse modelo aqui a gente já colocou a chavinha Dentro do veículo, no lado esquerdo Tá ali Então, pessoal, se você tem um carro, a gente sabe que o combustível hoje está muito alto O preço da gasolina está um absurdo O álcool também E o gás aqui no Paraná é uma boa alternativa, né? Para quem quer colocar, economizar E um detalhe dessa caminhonete cabine dupla Que além do desconto no quilômetro rodado mais barato do mercado Ele também vai ter um desconto no IPVA Então, é uma economia em dobro E daqui a pouco nós vamos falar daquele veículo ali também Que está passando a gas Então, traga seu veículo Nós estamos aqui na rua Fernando Noronha, número 21 Esquina com a Pernambuco Bem no centro da cidade O nosso telefone é 3323-3512 E aí E aí E aí Obrigado.